Eu preciso de você aqui comigo Pois não posso ver a lei Se você não está por perto Sem a tua direção Tudo fica sem razão Não dá Eu preciso de você aqui comigo Pois não posso ver a lei Se você não está por perto Sem a tua direção Tudo fica sem razão Não dá Não dá, não dá Como viver a vida Se não tem um motivo melhor Como ver sentido uma noite Se não há esperança no amanhecer Viver só faz sentido Sem você está sempre comigo Eu me sinto mais forte Quando estou com você E não há nada, 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 nada Melhor que tua presença Eu preciso de você aqui Eu me sinto mais Eu me sinto mais Como viver a vida Se não tem um motivo melhor Se não tem um motivo melhor Você está sempre comigo Você está sempre comigo Eu me sinto mais forte Quando estou com você E não há nada, 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 nada Melhor que tua presença Eu me sinto mais Eu me sinto mais Eu preciso de você aqui Eu me sinto mais